Nós estamos ao lado do vereador Luiz Pereira. Luiz Pereira, ano de 2015, ano um pouco tumultuado no setor político, econômico, mas aqui os trabalhos de vocês, apesar das dificuldades, correu tudo bem. Com certeza, nós procuramos fazer o nosso trabalho do dia a dia, apresentando projetos, requerimentos, indicações, mas não dispensando também a visita aos amigos. Nós fizemos várias visitas, fizemos também um trabalho social muito importante com as crianças no meu bairro, Vila Esperança. Programamos e realizamos cinco festas para as crianças do Natal, Criança Cidadã, em cinco bairros, no Jardim Universo, no Barba Gato, no Ouro Cola, no Quebec e na Vila Esperança. Contemplamos mais de 500 crianças nesse projeto. Agora, para o ano que vem, a expectativa é boa? Com certeza. Vamos intensificar os trabalhos, estamos aí com a equipe toda afinada. Os nossos assessores é aquele assessor que, ao visitar o gabinete, ele está à disposição. Nós vamos atender a todos, vamos tentar realmente executar o serviço que a pessoa vem nos procurar, mas em caso de não execução, pelo menos a gente dá resposta para o nosso amigo, para o nosso eleitor que realmente está confiando na gente. Obrigado. 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 Obrigado.